As melhores probabilidades dos sites de apostas agora no Brasil, Itacol. Hablamos hoje em nosso ciclo de entrevistas GMB ONU1 com Florencia Brancato, diretora de PECOL para América Latina. Como está Florencia? O que tal, Chilo? Tudo bem? Muito obrigado por este espaço. Muito bom ter você conosco. Muito obrigado. Com uma história de operações de 20 anos, como se posiciona PENACOL hoje no mercado global de jogo? E em quantos países a companhia está presente? PENACOL é uma empresa que, como bem dices tu, há mais de 20 anos que está no mercado e se posiciona como uma marca diferente. Acho que, diria que é única. Tiene 3 vantajas competitivas que são muito diferentes ao resto do mercado. Uma é que aceitamos todos os ganadores. Ou seja, nós como empresa não limitamos a nenhum jogador. Então, se o jogador ganha, nós o recebemos. E fomentamos que siga jogando com nós. Por outro lado, não limitamos a esse jogador. Ou seja, o jogador pode fazer apostas sem nenhum tipo de limite. E, bom, nos dedicamos a tratar de tentar de ter os melhores odds de todos os mercados. E que te deu a PENACOL a lograr todo esse espaço no mercado? Eu acho que uma das coisas mais importantes e a clave da empresa é o trabalho em equipe. É uma empresa que trabalha muito em conjunto, que trabalha muito forte em tudo o que é a tecnologia. O trabalho individual, mas colaborativo, com muito esforço e muito empenho. Há muito trabalho atrás de cada uma das acções que faz a empresa no dia de hoje. E quais são as ofertas de PENACOL, além das apostas deportivas e dos jogos de casinos? Bom, uma das coisas que faz PENACOL, e acho que é uma das fortes que tem, é o tema de esports. Nós temos uma oferta muito interessante em tudo o que são as apostas, em esta nova modalidade que temos de jogo, de esports. De fato, nós agora estamos exponsoreando um equipe brasileiro, Santos Esports, e nos dedicamos muito fortemente a esse trabalho. Também nós oferecemos, não só B2C, mas B2B. Ou seja, oferecemos nossos produtos a outros operadores para que possam trabalhar com todas as nossas verticales. E como está com os outros operadores? Como se faz esse trabalho? E, bom, é um trabalho também muito delicado, mas se trabalha muito em conjunto. Se vê as necessidades que têm esses operadores, e nós tentamos brindar o melhor serviço possível. Ou seja, dedicamos exclusivamente a o que necessita cada um desses operadores, e oferecê-se a sua medida. E os esportes são um mercado novo. Como entender esse mercado e oferecer opções interessantes para os jogadores? Bom, aí vai, a clave é a localização, não? Cada mercado, cada país tem determinados jogos que são interessantes e que não são. Por exemplo, no Brasil é muito importante o CSGO, mas há jogos como o Dota, que são mais importantes, não sei, em Rússia ou em países europeos. Então, a ideia e o foco é, bom, buscar o que é mais importante para cada uma das regiões e poder oferecer elas. E, falando do Brasil, que motivos vocês escolheram Santos como um time de futebol para fazer o apoio? E, bom, a primeira razão, Pelé, o mais grande do mundo. Se nós somos uma empresa que somos muito grande a nível mundial, nós queremos associar com uma imagem como Santos, que é um equipe muito forte, não só a nível de esporto, mas também a nível de futebol, com jogadores tão importantes como Pelé. Mas também como é uma nova geração, é um clube muito interessante, muito profissional, que se adequa às nossas necessidades. E uma das coisas mais interessantes é que nós trabalhamos codo a codo com eles. Ou seja, estamos todo o tempo tentando poder trabalhar com as necessidades. Temos reuniões semanais, vamos vendo o que está acontecendo e o que não no mercado. E, bom, nada, praticamente isso. E, na verdade, as empresas de apostas deportivas, como oferecer contas atrativas e retener clientes, que é algo muito importante para vocês. Bom, uma das claves é que nós somos uma empresa que não oferecemos nenhum tipo de bônus. Ou seja, e muitas vezes nos podem dizer, bom, mas isso é algo negativo, é algo que não atrae aos clientes. Não, ao contrário. É uma das claves que nos faz que nós podemos oferecer odds atrativas em cada um dos eventos. faz que nós temos um margem mais pequeno e podamos oferecer ao jogador que ganhe mais. Essa é a realidade. Nós perdemos para que eles possam ganhar. Mais importante que os jogadores. os jogadores. Exatamente. Al final do dia, o jogador o que quer é ganhar a aposta. É sentirse uma satisfação de que o que ele apostou, é porque ele sabe. O jogador tem algo que, Deus, se bem isto é entretenimento, também quer demonstrar a seus amigos, a seus colegas, que apostou o fim de semana passado ao Barça, e o Barça ganou, é porque sabe de futebol. E porque os bônus têm retenção de apostas. Não se pode simplesmente sacá-los, não? Exatamente. E qual é a representação de vocês em todo o mercado latino? O que representa o mercado latino para vocês? Bom, é um dos mercados emergentes muito importantes para a nossa empresa. Há, diria, dois anos e meio que a empresa começou a trabalhar com o mercado latino-americano, com um muito forte foco em Brasil, principalmente, e depois em outros países como México, Perú, Chile, e inclusive a Argentina. Mas temos uma presença bastante amplia. Temos, como falamos hoje, o tema da localização é muito importante. Temos as monedas locais, temos métodos de pago, podemos ofrecer as odds importantes para cada país. A parte mais norte de Latinoamérica, todos sabemos que se inclina mais para a NFL, ou a NBA, ou algum outro tipo de deporte. O béisbol, que não é o tradicional, como todos os brasileiros, os uruguaios, os argentinos, chilenos, que nos apasiona o futebol. E sobre a presença de vocês no mercado brasileiro, há anos sem regulamentação para as aposta esportivas. Como estão trabalhando o nosso mercado? Bom, o tema da regulamentação é algo bastante interessante. Desde que, eu faço 14 anos que trabalho para a indústria, e no Brasil sempre estive no tapete. Mas nunca ha passado. Então, nós estamos como muito atentos a tudo o que está acontecendo, e estamos como preparándonos, mas até que não suceda, não podemos ir avançando nos fatos. Brasil, nesse sentido, e sobre todo, creo que com o ano este de pandemia que temos tido, se retrasou um pouco, nesse sentido. Então, tem que esperar. Eu acho que aqui a clave é a paciência e esperar que as coisas sucedam. E como foi este ano e meio com a pandemia para vocês? Foi um desafio muito grande. Acho que a empresa invirtiu muito, incluso com este ano de pandemia. Foi uma vantagem muito forte que nós já trabalhamos com esports e-sports, e acho que foi um momento onde, em vez de retraernos e ficarmos quietos, invertimos em o que é o e-sports, invertimos em camadas, como te comentaba hoje, com Santos e-sports, nos dedicamos a buscar muito mais afiliados, streamers, gente que pudiera promocionarnos, e acho que também houve um trabalho nosso, desde o programa de afiliação, de educação aos nossos afiliados, que também, eles estavam perdendo, foi um ano muito difícil para todos, em que fomos dando-lhe muito material e muitas mais ferramentas para que também nos promocionen em e-sports. Houve afiliados que se reconvirtieron, e aparte de poder ofrecer os deportes tradicionales, e casinos, se dedicaram ao e-sports e-sports, e eles está eindo muito bem. Foi um ano muito difícil, para todo o mundo. Sigue siéndolo, não? Se bem agora nos deportes tradicionales estão, há competências, se nos vem da Copa América, a Eurocopa, eventos muito, muito interessantes e importantes para todo o mundo, não podemos esquecer que a região está muito afetada. Países como Brasil, Argentina, não tem que falar, Colômbia, México, Venezuela, que estão muito afetados com a pandemia, esperando que a vacinação chegue pronto e termine um pouco de machacarnos tanto. E falando do Brasil, o jogador brasileiro é similar aos outros países em que opera o Pínaco? Eu diria que não. O jogador brasileiro é muito peculiar, mas todos os jogadores são muito peculiar para cada um dos países. Eu sou a primeira fan na localização e em ver o que lhe interessa a cada um dos jogadores. O jogador brasileiro tem determinados gostos ou atividades. Por exemplo, se trabalha muito com boletos bancários. Quando um o saca de esse método de pagamento, queda como um pouco descolocado e precisa um pouco mais de ensinhança para buscar outro tipo de método de pago. Ele gostam muito seus próprios campeonatos e, a sua vez, o Brasil era ou a Copa das confederações, mas, mas segue muito fortemente a Brasil. E seus jogadores. Onde está Neymar sempre vão apostar. Onde está Neymar, estão seguindo muito o que acontece com os jogadores na Europa. Isso talvez se replica também em alguns dos países de latinoamérica, mas não tanto no europeu. Então, para vocês, depois dos esportes, o futebol do Brasil é muito importante. O mais importante é o futebol. Sempre. Em latinoamérica, em toda a latinoamérica. De cima, abaixo, o futebol é uma das verticales mais importantes. Depois está a NBA, o tenis e outros esportes. A NFL, também UFC, é um deporte muito importante também. E o esport está como acompanha. Por geral, o perfil do jogador aposta nas duas coisas. Ou seja, o jogador também se reconvertiu com isso da pandemia. E como isso é um entretenimento, é algo para desfrutar, também se dedicou a investigar também o que são esses deputados eletrônicos. Falaste dos afiliados. como é trabalhar com os afiliados e como é trabalhar também com os influencers para lograr esse mercado. do mercado. do mercado sem nenhum tipo de inconveniente. Somos seus aliados, somos realmente uns socios dos afiliados. E os influencers são parte muito importante deste mercado. que estamos em avanços dos afiliados. Nós, por sorte, temos influencers muito grandes, que eu chamo muitas vezes mini brand ambassadors, porque realmente se ponen a camiseta e se ponen ao ombro a nossa marca, não só porque se lhes paga para fazer isso, mas porque realmente creem na marca. Nós, o que transmitimos são valores, transmitimos muito profissionalismo, e isso a os influenciadores gostam. Por isso trabalham com nós. Nós, temos um diálogo tão permanente de até certa amistade, no sentido que um se preocupa por o outro, nos preocupamos por, estamos mirando os números constantemente para poder nos ajudar para que eles sigam crescendo. O influencer tem algo que é muito importante no mercado e é, primeiro, por geral, são locais, são pessoas que podem transmitir o que está acontecendo, o que veem, o que sientem, o mesmo jogador, são seus pares. Então, poder ofrecer determinados produtos ou determinados parâmetros faz que tenha uma confiança muito mais grande. E isso é o que transmite um influenciador e um bom afiliado. Mas há um trabalho muito importante de nosso lado para que eles se sentam cómodos. E qual é o esses valores que acabaste de falar? O valor mais importante é o respeito, o respeito ao jogo, o respeito ao jogador, e depois o respeito ao valor do trabalho de cada um. O trabalho em equipe, o estar codo a codo tentando lograr os objetivos. Aqui, de volta, vai mais além do todo o tema monetário e do que que você pode fazer para conquistar esses jogadores. Não, é um tema que queremos transmitir que os jogadores que estão em nossa plataforma se vão divertir, vão e vão ter as opções que realmente gostam e interessam. E para casinos e casinos em Rio, como elegir os melhores jogos, os melhores provedores desses jogos? Aí também há uma investigação com o de casinos sobre o que é local e o que gostam de cada um de os países. Realmente são países muito diversos, Pinacol trabalha com países e regiones diferentes, então, se vai buscando localmente proveedores que possam satisfacer essas necessidades. E hoje vocês têm quantos proveedores aproximadamente? Uh, se te digo o número, te minto, temos muitos. Realmente há muitos proveedores de diferentes tamanhos e regiones. Nós somos muito fortes no mercado asiático, também há proveedores ali, então, realmente não poderia dizer um número, porque você mentiria. E hoje já temos muito bons proveedores, de Brasília, não é verdade? Sim, claro, sim, sim, por suposto. Estamos trabalhando, nós no tema de casinos, estamos trabalhando justamente agora em tentar traer localmente proveedores de casinos. Todavia não estamos em uma situação em que ofrecemos muita variedade, mas sim, acho que próximamente a fines de este ano, o ano que vem, vamos poder ter mais variedades. E voltando à reglamentação do verbo, há grandes expectativas para a aprobação de uma lei para o Brasil? Você parece? Hemos estado tantas vezes em esta situação que não me animo a dizer realmente creo que vai acontecer, mas não vai acontecer este ano e dudo que suceda no ano ano que vem. Eu acho que vamos estar dois, três anos esperando que finalmente suceda a reglamentação no Brasil. Pero o PINACRO está listo para o mercado do Brasil? 100%. Está bem, Florencio, muito obrigado por falar com nós. Nuestras páginas estão à sua disposição. Muito obrigado, foi um prazer realmente. As melhores probabilidades dos sites de apostas agora no Brasil. PINACO.